Pega seu telefone assim, ó, faz um videozinho pra gente ou manda o texto para o nosso... De preferência vídeo, né, que a gente já quer conhecer você, quer já te mandar um beijo, não é mesmo? O Marcos tá aqui comigo, eu só trabalho com três telefones aqui, você acredita? Boa tarde. Uma honra. Obrigada por você ter vindo. Obrigado a você. Muita bronca de condomínio, Marcos? Sempre, né? Sempre. Sempre. Sempre, sempre. O problema é muito sério, né? Muito. Aliás, e agora férias, criança em casa. Criançada. Você tem pergunta já que veio do vídeo, Celso, aí? Já podemos colocar a primeira? Vamos colocar. Vamos colocar a primeira no ar. Porta. E aqui é a porta da lixeira, ao lado da minha porta. Eu gostaria de saber se isso é permitido. Olha, lixo. É colocado aqui. Ao lado da minha casa, da minha entrada. E às vezes está insuportável o gás. Gostaria de saber se isso é permitido. Me enganaram, falando que aqui seria mudado depois. Seria uma hora. E está escrito... Área restrita. Área restrita. Marluce, querido, obrigada por mandar o seu vídeo. Você também que está me vendo, pode mandar a sua pergunta com o vídeo 9-6487-4908, tá? Bom, ela diz que o cheiro é uma coisa insuportável, aquela lixeira do lado da porta dela. O que ela faz? Imagina, né? Do lado da lixeira. Pelo que eu vi ali no vídeo, se for uma área que foi aprovada na obra, ou seja, se a construtora fez aquele local e foi determinada que ali é a lixeira, não tem muito o que fazer, a não ser colocar um odorizador e colocar um ponto hidráulico para fazer as limpezas ali. Pelo que eu vi, não é o caso, ali é uma área técnica, ou seja, não é uma lixeira. A área técnica. Ou seja, talvez no passado, durante cinco anos, que foi mais ou menos o que ela mencionou ali, aquilo ali foi feito por algum síndico ou por alguém que determinou, por enquanto vai ser aquela área ali. Tem que analisar primeiro, ir nos órgãos públicos, ver se o que está aprovado é aquela área, se for aquela área, não tem o que fazer. Se não for, tem que ter um local determinado para a lixeira, porque não pode. A lixeira vai ficar do lado do apartamento dela, do lado da porta dela. Olha, tem que analisar. Se for a cozinha ali, então, pior ainda, né? Normalmente os apartamentos são a entrada e já a cozinha. Então, tem que dar uma analisada com os órgãos públicos que foi aprovado na prefeitura. Da prefeitura ou que foi aprovado na assembleia? Não, ali é o seguinte, é um local onde pode ter sido aprovado na prefeitura, o que está aprovado no projeto, e não na minha assembleia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que ver o que está aprovado no projeto da prefeitura. Aí sim. Aqui está muito confuso isso aqui. Você pega lá para mim, por favor, esse telefone que está fazendo um barulhão. Vê se é mensagem aqui já para a gente, que eu não estou dando conta. Agora, o problema também, quando a gente fala de... Mas voltando ao caso da Marluce, geralmente as lixeiras, elas ficam lá em Baixão. Longe de outro local. Ou na garagem. Exatamente, por isso que eu falei. É muito difícil a construtora construir uma lixeira do lado de um apartamento. Eu nunca vi isso. Com quem que ela fala? Para a gente ajudar na solução. Ela tem que pedir para o síndico ir até a prefeitura ver o que foi aprovado, qual o projeto que foi aprovado na prefeitura, Aí sim. Olha, não é o local destinado. Vai para o local destinado e troca a lixeira. É impossível fazer isso. É, e aí tem o bombeiro que vai ter que aprovar e tal, né? Normalmente o bombeiro não vê isso, tal. O bombeiro não vê essa área onde que é. O bombeiro vê mais a partir de cima. Quem que é da prefeitura que vê? Os fiscais da prefeitura. Os fiscais da prefeitura. Sim. Muito bem. Deixa eu falar com você aqui. A Bibi está vendo aí as perguntas. É que está... Como vem muita pergunta... Outra vez está travou, né? É, trava, trava. Vamos lá. Olá, boa tarde. Um apartamento sem condomínio, com quatro apartamentos. E destinado uma vaga de garagem e o outro condomínio quer... Condomínio quer colocar um carro na área de manobra. É correto isso? É a Suelen de Santo André. Então, entendeu? Entendemos? São quatro apartamentos, quatro vagas. E tem uma vaga de manobra. Tem um morador que quer colocar o carro ali. Não. É destinado como área comum. Não pode... O que a nossa amiga faz? Não permite. O síndico não pode permitir que uma área de manobra seja destinada como vaga. Não pode. Entendeu? Não é possível fazer isso. A área comum. A área comum para todos. Então, não pode determinar uma vaga de manobra para colocar a vaga no carro dele. Ela fala com quem? Síndico. 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 Patrícia, alô Piracicaba, um beijo para vocês. Onde moro não é condomínio. Moro aqui há mais de 17 anos. Agora, quem fechar, querem fechar. Sou obrigada a pagar condomínio? É uma área que não é condomínio? É. Deve ser uma área grande. Uma associação? Não, ela não explica. Mas, pelo jeito, vão fazer condomínio. Uma rua sem saída pode ser também, né? Pode, pode. Tem que fazer uma análise dessa área, aprovar isso junto aos órgãos públicos e pode. Pode, se for uma área... É uma vila de casas. Ah, uma vila de casas. Pode, se for aprovado. Todos esses casos, sempre nos órgãos públicos. Se for aprovado no órgão público, sim. Mas tem que ter o consenso de 100% das pessoas que moram lá. Se um deles falar que não pode, não pode. Não pode. Tácia, do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, um beijo. Pago meu condomínio em dia. Porém, até o momento, não prestaram contas de 2018. Este mês, veio o boleto com reajuste. Uau. Já questionei, me recusei a pagar, já que não prestam contas. O que é que eu faço? Olha, recusar... Quem que tá falando? É a nossa querida Tássia, do Rio de Janeiro. Tássia, recusar a pagar é um erro. Você tem que pagar, porque se for via boleto, vai estar problema no seu nome. Porém, o que você tem que fazer? O síndico tem que entrar em contato com a administradora e ver as prestações de contas. Isso é feito em assembleia, inclusive. Tem assembleia justamente pra isso, pra prestação de contas. Alô, Regina. A Regina diz que mora numa casa há 30 anos e agora querem fechar o bairro pra virar condomínio. Olha, outro caso. É um bairro com 166 casas. É isso. Sabe o que acontece nesses casos? O que a gente enxerga de segurança? As pessoas estão meio insegura e elas querem transformar os bairros, as vilas, em condomínios. Ou seja, em áreas fechadas. Novamente, pode ser feito, Regina. Porém, tem que ter 100% da aprovação de quem mora no local e aprovar isso nos órgãos públicos. Nesses casos, são prefeituras, etc. A minha internet aqui tá lenta. Tem mais uma pergunta aqui sobre lixeira, chegando até com imagem. Mas vamos esperar que abra, porque isso aqui tá bem na manivela, né? Quando você tá com pressa, né? Tem mais pergunta de vídeo? Coloca no ar, por favor. Bom dia, meu nome é Mila, moro aqui na região do Morumbi. A minha dúvida é a seguinte. Quando você tem vizinhos que começam brigas homéricas, o que a gente deve fazer? Avisar o zelador, interfornar, ou o que que faz quando a coisa fica feia? Tá bom? Um beijo. Obrigada. Obrigada, Mila. Beijo pra você. Nossa, a vizinhança tá pegando fogo lá, então. E aí? Sempre, né? Sempre, essas brigas. Eu sempre uso uma palavra bom senso, mas normalmente o que nós fazemos? Chama os dois vizinhos, chama o vizinho, as duas pessoas que estão com problemas. O síndico, ele tem que ser um pacificador. Ele não pode ser uma pessoa que vai fingir que não tá acontecendo nada. Chama as duas pessoas pra uma reunião, chama o conselho, por isso que eu sempre falo, o conselho é muito importante nessas horas, que ele sempre tem outras ideias. Chama o conselho e tenta harmonizar e tenta conversar com as duas partes. Não deu certo, conversando não deu certo, eles têm que se entenderem. Não dá pra você entrar nesse... Tá, chama as duas partes. Exatamente. A Kátia é de Itaquera, ela disse que ficou dois anos em atraso com o condomínio, fez um acordo, pagou algumas e ela diz, me atrapalhei e não consegui mais pagar o acordo que eu pagava, somente a do mês. E eles cortaram a minha água e estou 30 dias sem água com uma criança de 8 anos em casa. Me ajudem, por favor. Kátia, não podem fazer isso, tá? O síndico não pode, ninguém pode cortar a água da sua casa, imagina, é um absurdo isso. Uma coisa é o que você não paga, outra coisa é cortar a energia, a sua água. Não pode, tá? Você tem seus direitos, eles têm que relegar isso daí. Fala com o síndico ou contrata um advogado pra te defender. Ok, não tenho o nome da pessoa aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu preciso saber o que eu devo fazer, porque aqui neste condomínio nada é transparente. Descobrimos que pagamos a conta de água normalmente, porém, o antigo síndico não pagou. Agora nós estamos pagando conta duas vezes. Gente! Acontece muito disso. Assume o risco e aciona o síndico, porque ele é responsável civil e criminalmente por isso. Mesmo ele não estando no cargo. Se foi na gestão dele anterior, ele continua respondendo, porque pode até caracterizar com fraude isso, tá? Entendi. Já respondemos mais perguntas. Eu tô recebendo uma aqui, que é de áudio. Vamos lá, vamos ver se você sai. Bom dia, meu nome é Juliana, eu moro no Rio de Janeiro. Não dá. Não dá, porque a gente tá entrando mais chamada aqui, não dá. É o seguinte, tem um casal de síndicos. Minha dúvida é o seguinte, os dois podem ser síndicos, já que só a esposa foi eleita? Mas o marido também manda e desmanda como síndico, é a Juliana. Não. Gente, cada pergunta maluca, né? Cada situação, né? Não existe isso, síndico é um só. Síndico é uma pessoa só, dois síndicos num condomínio? Não. É só quem foi eleito na Assembleia de Eleição. Ponto final. Não tem dois síndicos. Eles podem ser casais. É, o casal, como ela falou agora, com quem que essa criatura vai falar? O responsável. Ele que foi eleito. Eu, quem foi eleito, ponto final. Tira sua esposa daqui, por favor. Tira sua esposa daqui. Não é tão fácil assim, né? Casas de jaminadas. A lei do silêncio também se aplica? Tenho que esperar até as 22 horas para ter paz na minha casa, porque o barulho do vizinho invade a minha. É a Alessandra que está perguntando. Pois é. Aí já não se trata tanto de condomínio, né? Porque não tem regras, né? Se for dentro de um condomínio, sim. Se for residencial, não tem uma regra clara para isso. Então, você tem que entrar em contato com o seu vizinho e tentar entrar no acordo. A lei é aplicada. Você tem que fazer uma denúncia para poder a polícia ir lá e denunciar. Mais barulho, mais. Vamos lá. Quem é que está perguntando? A Mônica. Ela diz o seguinte, que ela tem uma mãe com 84 anos, um filho com 12. E é barulho, barulho, em horas impróprias, atrapalhando todo o bem-estar da família, além dos cachorros que latem a noite inteira. Olha, existem regras dentro de condomínio, que é o regulamento interno. Até as 22 horas, ok. Não fazer um barulho que vai incomodar a pessoa, mas é tolerável. Após isso, se aplica uma notificação. Não tem o que fazer. Se for comprovado isso, aplica-se uma notificação. Não tem o que fazer contra barulho, ok? Ah, meu Deus. Gente, é muita pergunta. Estou tentando fazer o possível e o mais rápido possível, mas tenho que fazer um break. Já volto. Já está quase na hora de ir embora, mas dá tempo ainda. Tem a pergunta aqui agora da Maria Conceição Cortez. Ela mandou áudio. Vamos ouvir? Olga, bom dia. Tem uma vizinha que tem problemas, acho que mentais, e xinga todo mundo, berra pela janela, chama as pessoas de pedófila, assassinas, ameaça no elevador. Eu tenho medo de pegar o elevador com ela. Qual o critério que podemos ter, certo? Inclusive com o síndico, que falou que é italiana. E foram no círculo italiano e ninguém faz nada. E a mulher fica provocando, ela fica atiçando todo mundo. Berra, chega às 4, 5 horas da manhã, começa a berrar pela janela, acordando todo mundo. Qual o procedimento que devemos ter? Muito obrigada e parabéns pelo programa. Beijo, minha linda, Maria da Conceição Cortez. E um detalhe, ela falou também que não tem ninguém, essa mulher é sozinha. Sim. O que ela faz? Então, Olga, ela está precisando de ajuda. Está claro isso, que essa pessoa está precisando de ajuda. Primeiro passo, faz uma reunião, o síndico tem que fazer uma reunião com o conselho, contratar um advogado e ver como vai fazer esse tratamento com ela. Ou seja, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de uma ajuda de saúde. De saúde. Isso daí é ajuda de saúde, não é ajuda, porque não é normal uma pessoa fazer isso. E sozinha? Não tem família, mas vamos descobrir. Já deve ser uma pessoa de idade também, né? Exatamente, então assim, eu acho que tem que levar isso daí a critério de conselheiros, fazer uma reunião, contratar um advogado, talvez até no condomínio, pode ser que tenha até um advogado que possa ajudar também, para colaborar. Buscar pela prefeitura, de repente, pela ação social da prefeitura? Também. Que cuida de idosos? Também. É um caminho, é um caminho, viu, Maria da Conceição? É um caminho também. Busca pela Secretaria de Ação Social do município, e aí você vai explicar o caso, e eles terão de tomar providência, ajudar, porque é um caso realmente sério. Através do advogado, inclusive, eles vão até achar quem que é a família dela, porque ela não pode ser totalmente sozinha. Será que dá tempo para mais uma pergunta? Cinco anos eu moro nesse apartamento, o síndico sempre continua o mesmo, ele só faz reuniões em feriados, não tem quórum, e se perpetua no poder. O que é que faz? Não existe isso, a reunião tem que ser feita no conselho, e depois, posteriormente, numa assembleia. As pessoas acham você onde? Acha no marcos.druzile.org.br. Na segunda-feira tem o Selene, a Selene com as previsões e o tarô, e também reposição hormonal com o doutor Norton Sayek. Espero todo mundo com o nosso desejo de um super final de semana, e muito obrigada por esta semana, tá? Você quer saber sobre reposição hormonal, ou também perguntas aqui sobre o tarô e tudo mais? Manda seu vídeo, só você pegar assim, tem uma amiga que falou assim, ah, eu tenho vergonha, tem vergonha nada, faz um videozinho bacana assim, manda pra gente aqui pro nosso WhatsApp 964-874-908, obrigada pela audiência desta semana, fiquem com Deus, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintos